Veja muita gente, a milhão é preta, não se nega nada Ela sobe, ela bebe, não se devia fumarada A milhão é preta, que é nicha e valente Seja noite, seja dia, faz e veja muita gente Sempre pronta para mudar, ela é uma boleta Capaz de ter em boleia, aí eu digo com certeza Lá vai ela carregada, e eu tempo a fazer friga Não me deixe ficar mal, leva-me às minhas amigas A milhão é preta, não se nega nada Ela sobe, ela bebe, não se devia fumarada A milhão é preta, que é nicha e valente Seja noite, seja dia, faz e veja muita gente A milhão é preta, não se nega nada Ela sobe, ela bebe, não se devia fumarada A milhão é preta, que é nicha e valente Seja noite, seja dia, faz e veja muita gente